Música Eu estou com 72 anos de idade, né? Eu olho para trás e vejo a minha história, e foi uma história de desafio, sempre. Eu vou retornar bem lá atrás, então, né? Eu sou o primeiro filho do Antônio e da Ângela, né? O deputado Toninho e a Ângela. Nasci em 1977, já faz tempo. Em 77, né? Quando eu passei a vestibular que eu comecei, nasceu o Alisson. Aí era eu, a Ângela, a Alisson e a faculdade para pagar. Quem está estudando sabe o que significa isso. Eu nasci no momento que meu pai estava começando também a sua vida profissional, muito novo na época, junto com a mãe. Ele estudou, ele fez engenharia, eu já havia nascido, né? Então, eu já... Ele já tinha um filho, ele estava fazendo a sua faculdade. E se formou engenheiro, foi buscar a sua vida. Mas antes disso, ele vendia doces e eu lembro que eu ia junto com ele, desde pequeno. Às vezes ajudando, carregando, às vezes ele me carregando, mas sempre estava junto. O Alisson, eu aprendi com ele, né? Na época, quando ele tinha dois, três aninhos, que ia lá para uma caixinha de prestígio, né? Levando. Lembro que ele me dava, às vezes, uma caixinha de chocolate para eu me sentir útil, né? Eu aprendi com ele que era importante para mim e para ele fazer aquilo que ele estava fazendo comigo. E aquilo não atrapalhou a vida dele. E para ele, aquilo era uma coisa grandiosa, ele queria fazer aquilo. Depois, ele partiu para vender lote e eu lembro que eu ia com ele também. Então, é essa construção de vida que me faz hoje ter uma motivação para conseguir fazer com que as coisas aconteçam de uma outra forma. Eu lembro que no final de semana, eu vendi lote que me deu em comissões muito mais do que vender o mês inteiro doce. Aí eu falei, sabe o quê? Vamos deixar o doce para nós, vamos vender lote. E aí eu comecei a vender lote na Fazenda Rio Grande. Isso foi em 78, final de 78. E estou até hoje na Fazenda Rio Grande vendendo lote. Nós fomos muito unidos porque sempre nós estávamos juntos, né? Seja o Marcos, que é meu irmão, o Tiago e meus pais. E daí, dentro disso tudo, acabou surgindo a política. E a política acabou apaixonando o coração da família inteira, praticamente. Essa é uma história incrível porque eu não era muito chegado a político, né? Eu já tinha 50 anos de idade e nem filhado a partir do era. Na época, quando eu fui desafiado para ir na política, foi porque o deputado Toninho, na época, não tinha nunca sido candidato. E ele não queria ser. Então, na fuga dele, ele falou, Alisson, vai você. Porque ele não tinha interesse de entrar na política, na época, né? E daí eu acabei indo primeiro. Eu acabei me elegendo vereador e depois de quatro anos ele veio como prefeito e acabou se elegendo prefeito na Fazenda Rio Grande. O meu pai me levou para vender doce, para vender lote e mais para frente um pouquinho. Eu acabei levando ele para a política e até hoje ele está militando a política como deputado federal. Eu entendo que foi a melhor coisa que eu posso ter influenciado ele a fazer. Pelo trabalho que ele tem feito, pela dedicação que ele tem, pelo carinho que ele tem pelo povo do Paraná, pela forma que ele tem agido e pelo caráter que ele tem demonstrado com as pessoas. E isso, eu digo para você, que não tem preço. Eu lembro, o nosso pastor, nós temos um pastor da família. Uma coisa rara hoje em dia, mas o pastor Edson é o pastor da nossa família. E aí eu fui conversar com ele e ele falou, Toninho, não entra na política. Você está bem, está tranquilo. Você tem uma esposa maravilhosa, uma família bonita. Você vai se envolver com política, você vai esquecer da tua família, porque a política exige muito de você, né? E aí eu falei, pô, tá bom então, então eu não vou. Mas daí ele falou, mas quem sou eu? É um homem sábio, né? Ele falou, quem sou eu para dizer o que vai acontecer na tua vida? Quem sou eu para dizer o que você vai fazer? Se você sabe que eu te ensinei, e ele me ensinou, que Deus fala com a gente. Ele falou, Deus vai te dizer para você, Deus vai falar com você. Vai te dar três palavras onde vai ficar muito claro se você deve ou não ir para a política. Então muita gente não sabe que eu estou hoje aqui como político, hoje como deputado federal, porque Deus me deu as três palavras. Eu lembro que um dia eu fui, eu dava testemunha, eu sempre ia na praça dar testemunha, no culto da Assembleia de Deus, na Praça Vitória, eu lembro que se fosse hoje, estava lá. E aí eu fui lá dar meu testemunha, porque a gente me chamava, né, para mim ir lá. Aí o rapaz estava tocando o arpa, o pastor, tocando o arpa, eu lembro bem claramente, ele virou para mim e falou que Deus mandou me dar uma palavra para mim. Está escrito em Apocalipse 3, 7 e 8, que eu guardei a sua palavra, não neguei o nome dele. E ele abriu uma porta, que ninguém ia fechar. Aí eu falei, bom, a primeira palavra, se tem a ver com aquilo que eu quero fazer, que é entrar na política, eu saí preocupado com aquilo, mas será que tem a ver? Aí eu cheguei no meu escritório, no outro dia, eu abri um penal, que chamava penal, vocês não conhecem o penal, né? Penal é onde você guardava as cadetas, né? Antigamente tinha o penal. Na escola a gente levava o penal onde levava as cadetas, isso é do meu tempo, né? E aí esse pastor que falou para mim, ele tinha vindo dos Estados Unidos e me deu um papelzinho amarelo, nunca vou esquecer, estava escrito assim, quando eu abro ninguém fecha, quando eu fecho ninguém abro. E ele falou, Toninho, Deus mandou te dar isso aqui para você, um ano antes, mas você, um dia, você vai, Deus vai te revelar por quê? Um dia, Deus vai te revelar por quê? E eu, aí tá bom, aí peguei aquilo que, Apocalipse 7 e 8, peguei aquela palavra e falei, está encaixando, mas para que realmente seja verdadeiro, porque aí eu fiquei na dúvida se eu devia entrar na política ou não. Deus vai me falar claramente agora, né? E aí teve um rapaz lá da Fazenda Rio Grande, estava num culto, e teve um pastor pregando lá e falou que o homem de Deus ia governar a cidade. E aí, no outro dia cedo ele correu falar para mim. E é por isso que eu estou aqui hoje, como deputado. Que Deus me disse, vá, eu abri uma porta para você e se salvar e parar o dia que eu mandar. E eu tenho uma obrigação de fazer as coisas que agradam o coração dele. Ele foi meu herói sendo prefeito, porque ele conseguiu atingir o desafio que ele queria, que era fazer com que aqueles recursos que ele tinha, fazer uma dinâmica diferente, dinamizar e fazer com que aqueles recursos virassem realidade para a população com estrutura, colégios, cancha coberta, ginásio de esporte, asfalto na frente da casa, a estruturação da cidade de uma forma econômica, de que quando ele entrou era 17 milhões de orçamento, ele saiu e já tinha 80 milhões de orçamento, sem aumentar o imposto do cidadão. Meu pai não sabia ler, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a somar, ele aprendeu as coisas, aprendendo com quem, com o filho dele, e me ensinou a trabalhar aquilo que eu não sabia. Então é muito bom essa, sabe? Os pais têm que ter essa relação com os filhos, de que tem coisas que o filho precisa aprender e tem coisas que o filho vai ensinar. Eles ensinam muita coisa, a gente já foi filho também, a gente sabe, eles ensinam amor, ensinam carinho, até agora, pouco antes de começar, nós falarmos aqui, a minha filha mais velha me ligou, perguntando, falando, às vezes sem falar nada demais, assim, só para conversar já agrada, né? Cada um do seu jeito vai ensinando um pouco, o coração do pai que é mole, né? A minha relação com o meu pai é uma relação muito íntima, e nós temos uma coisa de se olhar, a gente já sabe o que é correto, o que não é correto, o que ele quer, o que ele não quer. Então nós temos essa sintonia, uma sintonia de pai para filho, mas uma sintonia também de pensamento, uma sintonia também de saber aquilo que precisa ser feito para que a coisa aconteça. Eu vou falar aqui uma coisa, que quando eu cheguei na escola, contando as pessoas, os colegas de aula, que a minha esposa ia ter um filho, a primeira coisa que me falaram, esse filho vai atrapalhar você. de um herói, né? Acho que a gente tem isso dos nossos pais, né? E principalmente do nosso pai, né? A pessoa que sempre estava comigo, me levava junto, e para mim era a melhor coisa do mundo, ele me levar junto, trabalhar com ele, fazer aquilo que ele fazia todo dia, né? Aquilo para mim era um prêmio. Com um aninho, dois aninhos de idade, ele carregava o pacote de prestígio, onde eu ia, ele ia junto. Aquele menino sonhava, sonhava junto com o pai, daqui a pouco, de ser um vendedor de doce. É um vendedor de doce, e um bom vendedor. Eu acho que vale a pena, sabe? Essas são situações que a gente aprende, né? Não é fácil você pagar a faculdade, comprar comida, né? E levar para casa as coisas que são necessárias com o recurso da venda de doce. E levar para casa as coisas que são necessárias e levar para casa as coisas que são necessárias e levar para casa as coisas que são necessárias A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL